Entender o funcionamento da política é fundamental para formar cidadãos mais conscientes e responsáveis sobre os seus direitos e deveres. Para contribuir com este aprendizado, foram abertas as inscrições para os programas Jovem Senador e Parlamento Jovem Brasileiro. Os selecionados vão passar uma semana na capital federal, vivenciando a rotina dos nossos representantes. E quem deseja acompanhar o trabalho da embaixada, pode passar 15 dias nos Estados Unidos. Os projetos vão beneficiar estudantes da rede pública e privada de todos os estados do país. Uma oportunidade que propõe o empoderamento da juventude brasileira. A escola é a máquina de fazer o desenvolvimento de um país e é o lugar adequado para que o jovem desenvolva suas capacidades, suas habilidades políticas, para que dessa forma possa exercer sua cidadania com responsabilidade. O aluno tem fome de informação, então ele aprendendo, saber discutir, conhecer aquilo que às vezes ele só conhece por base, por poucas coisas. Talvez se ele pudesse se apropriar mais daquilo, obter mais informações, não só obter, mas ver aquilo de perto, ele conseguiria ter uma base crítica dele e não copiada dos outros. Quando tinha 16 anos, Havana foi selecionada para participar do projeto Juvenil do Mercosul e representou o Brasil no Uruguai. Revendo as fotos, ela relembra o crescimento educacional e pessoal adquirido através da experiência. Não só educacionalmente, porque eu mudei de curso na faculdade, depois que eu entrei no PJM, eu comecei a ter uma nova visão de mundo, eu aprendi a ser mais tolerante com pessoas que têm opiniões políticas, religiosas, diferentes da minha.